Arandela, balizador, perfil de LED, são tantos os produtos hoje para a área da iluminação que a gente fica cheio de dúvidas. E esse é o meu assunto de hoje, iluminação. Fique ligado! O laboratório de luz hoje é uma das opções que ajuda muito a gente a escolher o melhor formato, o melhor produto e o efeito que essa iluminação vai proporcionar. São muitas as opções. E eu hoje estou aqui no laboratório de luz da Eletro Rastro, uma loja de Curitiba especializada em iluminação. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho, um passeio geral, para você entender do que existe e o efeito que causa. Acho que você vai gostar. Bom, nós vamos começar aqui com as arandelas. As arandelas, basicamente, são fixadas na parede. Elas dão uma iluminação mais difusa, suave. Podem ser usadas em cabeceiras de cama, corredores, banheiros, cozinhas, salas de jantar, mas nunca como iluminação principal. Aqui nós estamos vendo os modelos mais usados. Perceba que as possibilidades de acabamento são inúmeras, desde placa translúcida de vidro ou acrílico, ou placa opaca que esconde a lâmpada. Enfim, vários acabamentos e formatos. Eu gosto muito também do efeito que cada modelo cria, fazendo efeitos luminosos muito bacanas. São verdadeiros desenhos feitos de luz. O balizador já é esse tipo de produto para ser fixado na parede ou também em degraus. Sua função é iluminar o chão. Além de ter esse efeito agradável, ele há também uma luz de segurança, orientando o caminho como acesso de escadas, por exemplo. Por isso, é instalado a poucos centímetros do piso. Outro tipo de balizador é esse aqui, específico para ser aplicado no piso, com a luz voltada para cima. O balizador de piso é uma luminária muito usada em calçadas, rampas de acesso, decks, piscinas e pisos internos. As possibilidades são bem amplas, assim como os tamanhos e formatos. Um dos produtos que está fazendo muito sucesso por tudo que oferece é o perfil de LED, como o que a gente está vendo aqui nesses inúmeros formatos, espessuras, que ele pode ser aplicado na parede e também sobreposto. Além de ter infinitas possibilidades, é cada vez mais usado por lighting designers, arquitetos e engenheiros. Pode ser aplicado em móveis, pendentes, embutido no teto, na parede e até mesmo no chão. E está disponível em diversos modelos e tamanhos. A luz do perfil de LED tem um brilho intenso e é admirizável. Por isso, pode ser utilizada tanto na iluminação indireta como na iluminação decorativa. Para projetos com perfis contínuos de luz, é possível obter linhas de até 2 metros com uma única peça e criar efeitos de longas linhas que percorrem piso e teto ou o que a imaginação permitir. Outra opção bem bacana que tem essa forma orgânica é a mangueira de LED. É, vocês veem que ela pode ser aplicada de várias formas e com intensidades diferentes de luz. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre as opções de luminárias de teto. Essas aqui são de embutido. A iluminação de teto, na verdade, ela é menos decorativa, não quer dizer que ela não possa ser, mas é mais funcional. As opções de luminárias de teto que a gente pode escolher dependerão do tamanho da área a ser iluminada e do estilo da decoração ou da praticidade para se manter naquele ambiente. Por exemplo, em uma cozinha, quanto mais fácil de limpar a luminária, melhor. Então, o ideal é escolher um modelo que não tenha reentrâncias ou detalhes difíceis de higienizar. As opções das luminárias de embutir vão desde os plafons, que dão uma luz geral, até os spots articulados para uma luz mais focada. E aqui nós temos as lâmpadas decorativas. Você já deve ter visto, né? Olha quanta opção diferenciada. Claro que ela ilumina, mas ela é também um enfeite no ambiente. Eu adorei essas opções, como essa aqui, por exemplo, que ela tem aquele fiozinho de fada iluminado. Eu deixei para o finalzinho o queridinho do momento na decoração. Nós recebemos muitos projetos na Casa Sul que já usam o trilho eletrificado. Qual é a novidade dele? Com um único trilho, você pode colocar diferentes tipos de spots, trocar e você mesmo instalar. Veja que opção interessante aqui, como é mostrado no laboratório, quantos spots e lâmpadas diferentes podem ser encaixados. O trilho permite criar uma linha de spots e posicionar cada um da melhor maneira, sem ter que incutir no forro. O spot de trilho é aquele em que as lâmpadas ficam presas a uma barra eletrificada, ou seja, dentro dela passam os fios de energia. Gostou das dicas de hoje? Tem alguma dúvida sobre iluminação? Então deixe aqui o seu comentário e nós vamos responder. ou então venha aqui na Eletrorastro, nesse laboratório, para tirar todas as suas dúvidas pessoalmente. Obrigada e até o nosso próximo encontro! Tchau!